Olá amigas e migos, tudo bem com vocês gente? Eu espero muito que sim, estou aqui para dar início a mais. Mais um vídeo do nosso canal. Gente, no vídeo de hoje, vocês viram que no último vídeo, nós fomos para um corguinho que tem que ir para de casa. Está muito quente, muito quente mesmo. E amanhã a gente vai de novo. Só que amanhã a gente vai para passar o dia. E aí, nós vamos assar uma carne. Eu fiz um arroz, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz um arroz. Eu fiz um arroz para poder levar, para poder só esquentar lá. E nós vamos acender a churrasqueira. A churrasqueira não. Lá tem umas pedras. Ui, quase que eu caio. Lá tem umas pedras. Deixa eu tirar esse cabelo, está me incomodando aqui. E aí nós vamos, eu comprei esse coisa bem aqui. E aí nós vamos levar isso aqui para poder assar carne. E aí vamos colocar o arroz também, tipo, em cima da grelha, quando a carne estiver quase assada. Nós vamos colocar isso aqui também para poder, a panela de arroz para poder esquentar, tá bom? Eu vou mostrar mais ou menos como que eu vou arrumar a caixa de coisas que eu vou levar. Eu peguei uma caixa que ela estava no meio do terreiro, eu lavei ela. Ela ficou limpinha. Mas ela é manchada, sabe? Então vocês não reparem. Aí agora eu vou pegar ela bem ali, para a gente poder colocar as coisas dentro dela. Deixa eu ver aqui uma forma para eu poder estar gravando para vocês. Eu estou de top e bermuda, então vocês não reparem. Aqui tem uma luz, aí eu coloquei também uma outra luz, porque a imagem desse celular à noite é péssima. Para quem me pergunta se eu não tenho excesso de pele, só daquele tanto. E ainda falta 23 quilos. Então na hora que chegar no final mesmo, pense o tanto de pele que eu vou ter. Essa aqui é a caixa que eu vou levar. Essa aqui é a caixa que eu vou levar. Aqui dentro, eu vou mostrar para vocês o que já está aqui dentro. Eu coloquei um restante de álcool. Um vidro com um pouco de óleo, que é para poder acender fogo, gente. Estou levando copo descartável para a gente tomar suco. Nós não vamos levar refrigerante, porque não tem como levar a caixa térmica. Nós vamos levar suco e água congelada. E aí refrigerante não dá para congelar, porque é perto do gás, né? Então vamos levar suco dessa vez. Aí estou levando também colher e garfo. Essa mini faca. Aqui dentro tem papel higiênico e plástico, para poder botar fogo mesmo, para poder ajudar a pegar fogo. Minha velhinha do aniversário, eu também estou levando para ver se caso precisar. Para poder ajudar a pegar o fogo, eu estou levando também. Eu estava mostrando para vocês o que eu coloquei aqui na caixa e recebi uma ligação. Aí eu estou levando a minha grelha. Ela está escura, mas, gente, é porque ela ficava na chuva e aí enferrujou. E aí eu lavo. Agora ela não está enferrujada, não, mas ela ficou escura, sabe a cor? Aí eu estou levando essa tampa aqui para a gente apoiar para cortar a carne, porque a tábua ia apertar aqui. Aí eu vou levar a panelinha de arroz que eu fiz também. Amanhã nós vamos levar a panelinha de arroz, as carnes, fora o que está aqui dentro, porque eu já mostrei para vocês tudo o que está aqui dentro. Vou levar prato, eu vou levar a colher já está aqui, copo já está aqui. Ah, vou levar água e refrigerante aqui, água e suco aqui dentro também. E a panelinha de arroz. E eu acho que vai ser isso mesmo que nós vamos levar. Mas se for pôr mais alguma coisa, eu mostro para vocês, tá bom? E aí lá amanhã... Deixa eu pegar o celular, que vocês estão longe. Aí amanhã, quando a gente estiver lá... Quando a gente conseguir acender o fogo... Porque o fogo é o mais chato de acender, né? Quando a gente conseguir acender o fogo, aí eu pego e mostro para vocês como é que a gente vai fazer as coisas lá, tá bom? Então, eu acho que é isso, gente. Só queria mostrar para vocês mais ou menos a preparação. Deixa eu mostrar para vocês o que eu comprei para levar. O suco... Ui! Eu já fiz o suco, fiz suco de limão mesmo natural, limonada, né? Como é que fala? E coloquei aqui nessa garrafa e fui para congelar. E aí eu comprei para poder levar. Aqui dentro tem carne de vaca e frango que eu temperei. Já para levar temperadinho. E comprei uma salsicha, porque... Não vou conseguir, claro que eu não vou conseguir comer tudo. Vai todo mundo comer. Mas eu amo salsicha assada. E aqui em casa também tem queijo provolone. Mas eu não sei se eu vou levar, porque o queijo provolone tem que pôr em espeto. E a gente não tem espeto aqui em casa. Aí vamos ver. E é isso, gente. Amanhã eu apareço de novo para vocês, tá bom? Até amanhã. Oi, gente. É o outro dia. Nós já estamos aqui no forno. Nós arrumamos essa cadeira ali. Ficava ali jogada. E aquela mesinha bem ali para colocar as coisas. Tem salada de maionese que a minha amiga fez. Eu fiz arroz. Está naquela panela bem ali que a gente já esquentou. E bem aqui nós fizemos a fogueira. Está tudo muito bom. Olha o sangue de gente. Ih, essa não é a fuga, não. Não é a fuga, não. É a fuga, não. Gente, dá oi para o meu canal. Está dormindo. Léo, dá oi. Oi. Amor, dá oi. E é isso. A gente está aqui aproveitando. Aproveitando para ficar... Para moiar nesse calor. E é isso. Gente, são três horas agora. Meu marido já foi levar a caixa com as coisas que a gente trouxe para poder fazer almoço. E a gente já está indo embora. Ele vai levar a caixa porque a gente está de moto. E eu e minha amiga vai ficar aqui. Mais um minutinho. E agora ele vem buscar eu. Ela veio de bicicleta. Vou mostrar para vocês. Aqui é uma ponte. E aí a gente banha aqui embaixo da ponte. Ali é tipo pedra. Mas aqui onde a gente fica é como se tivesse uma massa asfáltica. Daí a gente fica deitado nessas pedras e só sentindo a água passar. Aqui não é fundo. É um reguinho quase. Mas é muito bom. Aqui é muito fresquinho. É muito legal mesmo. Eu gosto muito de ficar aqui. Hoje a gente veio. Aí ali em cima tinha uma cadeira. A gente catou essa cadeira para sentar. E ali em cima tinha esse resto de mesa de escola. A gente pegou a mesa. E colocou aqui para colocar. Para apoiar as coisas. Sabe? E aí agora eu lavei a mesinha para deixar ela ali. Para a gente usar. Porque talvez no final de semana que vem a gente venha de novo. E aí acho que é isso. Sabe? Eu gosto muito de vir para cá. Talvez no final de semana que vem não dê para a gente vir. Porque... Ai, peraí. Centei. Talvez no final de semana não dê. No final de semana que vem não dê para a gente vir. Porque talvez vai rebocar a minha casa. Se for rebocar eu vou gravar para vocês mais um diário de reforma, de construção, sei lá. E se a gente vier, eu mostro para vocês como vai ser. Se bem que não tem muito o que gravar. Porque aqui é rio. Eu tenho medo de ficar com a mão, sei lá, na mão. E jogar água em tudo. Olha que arraso. Ai, eu amo vir para cá. Eu amo. Não sei se dá para vocês escutarem o barulho da água passando. Eu vou ficar em silêncio. Vocês só escutam. Deu para vocês escutarem? Eu amo. Se eu pudesse trazer uma rede, eu armava aqui e só dormia. É isso. Quando chegar em casa, eu gravo mais para vocês. Tá bom? Oi, pessoal. Os dias de luta já teve glória, não é mesmo? Essa semana eu estava dormindo no cordo. Hoje eu estou aqui, olha. No remédio. Eu demorei para voltar a falar com vocês. Eu gravei domingo. Hoje já é sexta-feira, eu acho. Demorei porque eu não tinha nada para gravar. Eu estava esperando que eu ia fazer a manutenção desses cílios. Mas nem vou fazer. Vou deixar para fazer semana que vem. Aí eu precisei vir aqui hoje tomar o ferro na veia. Porque por pandemia fortíssima, eu preciso tomar medicamento. Não é mesmo? E é isso daqui. E eu vou passar no CRAS para eu poder atualizar o meu cadastro único. Porque eu estou tentando fazer aquele cadastro da carteira social para tirar a CNH. E não estou conseguindo porque o meu cadastro único não está atualizado. Aí eu vou precisar ir lá atualizar. E eu acho que vai ser isso mesmo. Mas eu vou terminar esse vídeo porque amanhã é aniversário do meu tio. E eu quero gravar com vocês um arrumas comigo. Um pouquinho da festa. Então eu vou terminar esse vídeo agora. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha se você tiver gostado. Deixar o seu comentário. Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. E é isso. Gente, vocês devem estar escutando um barulho. Mas é o ventilador, tá bom? Espero que não tenha atrapalhado. E é isso. Beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.